Ok, então eu vou só retomar um pouquinho, a gente tinha na aula passada começado a falar sobre educação e saúde, lembra? E aí a gente falou sobre as correntes, né, behaviorismo, lembra? Que a gente foi falando sobre todas as correntes, né? Falou sobre Skinner, aquela história do estímulo-resposta, né? Como é que isso influenciou no que a gente chama de computer-ided instruction? Então, assim, é só pra entender que computer-ided instruction não é puramente perigualdade, tá? Mas muita coisa de você ter esforço positivo, esforço negativo, tudo isso que eu usado, e não quer dizer que isso é ruim, isso é uma possibilidade, né? Mas que tem suas limitações. Aí depois eu falei um pouco sobre, né, a Skinner Machine, a história um pouquinho, aí eu falei um pouco sobre o construtivismo, né? Que a ideia é de que você constrói o conhecimento, tá? Piaget, a visão dele das crianças como pequenos pensadores, os experimentos que ele fez, né? E aí, o Pappert, né, toda a parte que ele usou isso computacionalmente, ele criou, eu não sei se eu falei, mas ele criou um negócio chamado Lobo, que é um negócio que você ensina uma tartaruga, e na hora que você vai ensinando a tartaruga, você também vai aprendendo, né? Vejam que, por exemplo, hoje, como a gente está fazendo aqui, e a gente vai falar mais sobre isso, a gente está também aprendendo na medida que a gente discute, o que a gente faz, né? Eu falei sobre o Vigodes, que é a parte social do aprendizado, né? Você entender que você faz isso em conjunto, que existe um contexto, mostrei aquele reflexão sobre os paradigmas, né? Toda a questão, trabalho colaborativo, e aí a gente começou a falar um pouquinho sobre educação e saúde, né? Mas a gente falou muito por alto, assim, né? Eu falei sobre a limitação da forma clássica, eu cheguei a falar sobre educação flexneriana, né? Flexnerian, né? Por causa desse Flexner que propôs o método que você, primeiro, faz toda a formação, toda a formação das bases, né? Dos conceitos, e aí depois você vai para o hospital ver as coisas. Então, no fundo, aí, mas aí, isso funcionou, no período foi muito importante, porque deu ênfase a uma coisa que não estava se dando muito na época, que é essa ideia que, primeiro, você tem que ter uma formação de base, né? Para depois você ir para a prática. Mas isso também gerou um problema que, nos últimos tempos, tem sido bem grande, que você tem uma quantidade tão grande de conhecimento, que na hora que você joga o aluno no hospital, ou seja, onde for, como é que ele vai articular todos aqueles conhecimentos? Aí eu falei sobre o Problem Based Learning, que é uma coisa que nasceu, inclusive, dentro do contexto da saúde, né? E aí eu mostrei as abordagens, né? A ideia de... Mostrei um pouco como o pessoal pensava o Problem Based Learning, né? Que tinha coisa na área de saúde. Eles têm... Então, a ideia do Problem Based Learning é que, assim, eu vou criar um grupo, eu vou fazer, eu vou trazer um problema, e vai ter, às vezes, até um grupo interdisciplinar. Às vezes eu posso ter um médico, um farmacêutico, uma pessoa da área de enfermagem. Eu posso ter vários caras em um grupo interdisciplinar para tratar do caso. E o próprio aluno vai ter que articular várias coisas que ele foi aprendendo para poder resolver, né? E aí tem várias... várias coisas nessa linha. Eu mostrei metodologias, gente que está fazendo esse tipo de coisa, material de referência, passos. Geralmente tem passos para você trabalhar com os grupos do Problem Based Learning. Tem templates, né? De você pensar primeiro o que é que você sabe. Então, é um pouco uma ideia do seguinte. Na hora que eu levar os alunos para fazer o negócio, como é que vai ser o método? Como é que eu vou fazer os alunos desenvolverem a atividade? Certo? E aí, a gente começou... Na verdade, eu lancei o programa para vocês, mas eu não fundamentei muito. Isso que a gente está fazendo agora, onde é que entra a computação nisso? Então, a computação tem um negócio chamado simulação. E simulação é um negócio que é muito poderoso. Simulação tem várias interpretações. Você tem que pensar que simulação é você reproduzir ou imitar da forma mais verossímil possível. E quando você usa o computador, você vai usar um modelo computacional para poder simular. E aí, que modelo computacional? Essa é uma questão que é complexa, vamos dizer assim. Mas, uma das coisas que é muito importante é que esse Alexander Happening, que é um cara que é um dos caras muito conhecidos na área de informática e educação, ele fala sobre um relatório de tecnologia educacional que foi feito pelos presidentes dos Estados Unidos e que mostra que simulação é uma das mais promissoras atividades de cunho construtivista. Então, aquela ideia de que você constrói o conhecimento, começou a se ver na informática e a educação que a simulação é um excelente instrumento para você construir os próprios conhecimentos, as próprias ideias. Então, simulação passou a ser importante. Tem várias coisas que você faz simulação na área de saúde. Eu vou dar um foco hoje no que a gente chama de simulação do paciente. Certo? O que é a simulação do paciente? A simulação do paciente é a ideia de que você vai ter um paciente que você está simulando e que você vai atender esse paciente. Tá certo? Então, uma das formas clássicas que eu quero que vocês vejam, porque aqui a gente trabalha bastante nisso. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse artigo aqui. Esse é um artigo interessante. Eu não tive tempo de pegar as imagens dele para colocar lá, mas ele fala sobre uma breve história sobre esses manequins. O que são esses manequins? Então, esses manequins, eles são uma técnica que se usa hoje e aqui no Hospital das Clínicas tem um, né? Na Faculdade de Medicina tem um. Tem vários. Tem vários? Tem vários. Eu conheci só um, né? É. 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 A Gabriela me deu umas instruções de como fazer ressuscitação no manequim, né? Você tem que fazer aquele negócio. Como é que é? Tem que botar as mãos assim, tem alguém lá e você tem que ficar fazendo assim. Aí eu fiz no manequim, né? Porque realmente o manequim, ele tem toda uma estrutura para simular a estrutura de um ser humano. Ele não é só um manequim de loja, tá certo? Ele, inclusive, a forma da contração das vértebras, eles tentam chegar o mais próximo possível a uma pessoa, tá? Essa questão do manequim, ele tem uma história de como isso evoluiu, tá? Pelo que eu me lembro, parece que começa na década de 60, tá? Então, tem fotografias aqui mostrando, na década de 60, tá vendo? Tem um tal de um Harvey, que foi um manequim. E aí você tem, mostrando fotografias, mostrando a história, né? Como os caras foram desenvolvendo isso, melhorando, aperfeiçoando. Aqui você está vendo um para a ressuscitação, né? Para fazer o... Para uma pessoa que está afogada, você fazer aquela coisa de boca a boca, né? A Gabriela, inclusive, estava tentando ver se tinha um jeito de fazer uma forma barata de fazer coisas assim para o público em geral, né? Você tem ideia? Então, só repassando aqui para a gravação, a pergunta era... O custo, né? E aí a Gabriela falou uma coisa que é verdade, que eu não tratei aqui, mas que tem várias complexidades de manequim. Tem uns que são simplões mesmo, assim. E às vezes no mesmo local tem vários tipos. Vai depender da dinâmica que você vai fazer, você pode usar o mais barato ou o mais caro, né? Tem dinâmica que é só o manequim só está ali meio fazendo uma coisinha ou outra, assim. Mas às vezes você quer trabalhar com situações, inclusive, sociais, né? A mãe chorando. E aí como é que o cara reage para aquilo ali, né? A morte, às vezes. E tem mais complicado, como a Gabriela falou, que se vocês olharem, tem um até para cirurgia, tá vendo? Os caras foram testando várias coisas. Porque a ideia, aqui tem as áreas que são atendidas, né? Para você ver, ó. Simulação. Colomoscopia. Então, é uma área bem sofisticada, tá, gente? Não é uma área, assim, a galera... E por que isso? Porque é assim, você quer treinar o cara, você... É como simulador de voo, né? Você vai pegar um cara que está aprendendo a pilotar e diz assim, tá, tá bom. Pilota aí esse Boeing e eu vou ficar andando aqui. Primeira vez que o cara vai pegar um Boeing para pilotar. Não pode, né? Você tem que botar pelo menos ele no simulador a primeira vez, né? Então, isso aqui é uma área bem interessante, como a Gabriela falou, dá para... Você pode, nos mais sofisticados, deixa eu ver se tem uma imagem, não, não tem. Mas você pode injetar medicamento nele, tá certo? E você pode programar a reação dele na hora que você injetar o medicamento. Você pode botar soro nele. Você pode tirar pressão, como ela falou. E você usa o aparelho de pressão mesmo. Você vai lá, bota aquela bombinha lá e sai a pressão dele. Você pode botar ele para um eletrocardiograma. Então, você bota o aparelho do hospital. Então, geralmente, como vocês estão vendo aqui, a configuração é do hospital mesmo. Você pega os aparelhos hospitalares, bota lá e vai botando no manequim ele no simulador. Tá certo? Mas como é que esse manequim reage às coisas? Porque, como eu falei para vocês, a simulação de um corpo humano é muito complexa. Certo? Então, ele consegue simular tudo como se tivessem algoritmos para todo tipo de reação? Não. Isso ainda não. Isso ainda é um sonho, mas a gente ainda não chegou nisso. Tá certo? Muito do que é feito é assim, as telas estão invertidas. Então, esse aqui é uma tela do software do Lardal Simmer. Que, inclusive, eu acho que é o que a gente tem aqui. É muito popular esse manequim. É muito vendido. Então, ele tem um software que você, por exemplo, tem lá a tela falando do manequim. Isso é no computador. Então, você... Eu não lembro se é pelo Wi-Fi. De alguma forma, o computador conversa com o manequim. Essa tela é do professor, né? É. Essa tela. Isso é do professor. Aí, o professor vai lá e define qual é o reticulacadíaco, pressão. Ele vai criar um perfil. Então, quando o manequim começar a funcionar, como ele vai estar? Aí, você vai dar toda a configuração. Tá certo? O manequim quando ele começa a funcionar. Certo? Porque o manequim pode começar normal, mas pode começar com uma arritmia, por exemplo. E aí, você define o perfil aqui. Isso aqui tem vários... Tá vendo? Inclusive, tem umas coisas assim. Taquicardia. Você já clica lá. Ele já tem elétrons de taquicardia. Já. Prontos, né? Pré-configurado. Aí, se você quiser que ele comece com uma taquicardia, ele começa. Então, quando o cara botar a escuta lá, ele vai ouvir uma taquicardia. Se você botar o eletro, um aparelho de eletro, vai sair lá. Então, você configura. Vamos olhar aqui. E você pode configurar também, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui, você faz no SOF, que são os estados e as transições. Só que, ao invés de descrever o cenário, né? Descrever. Você diz assim, se o cara injetar tal coisa, certo? O que é que vai acontecer? Então, você vai mudar o estado do manequim, tá certo? Por exemplo, o cara estava com uma taquicardia, eu fui lá e apliquei algum tipo de medicamento. Mas, como é que o manequim sabe que você aplicou o medicamento tal? Certo? Não sabe. Ele não vai fazer uma análise química, tá certo? Eu acho que, eu não sei exatamente como é, mas eu imagino que as seringas, elas sejam meio, tem algum tipo de código, alguma coisa, que na hora que você pluga no manequim, ele, independente do que tem na seringa, você pode botar até água, né? Porque, às vezes, o medicamento é caro. O sistema atua como se você estivesse recebendo o medicamento tal, né? Na verdade, quem fala para o professor, assim, define o medicamento que vai dar e tem um soro assim, o nome do medicamento. E, a partir disso, o professor dá a reação que seria o medicamento que ele estava recebendo. Isso, ele define, ele programa a reação assim. Ele também pode, se ele não quiser fazer um programa assim, eu acho que ficar reagindo online, né? Ele pode ficar lá na tela, numa outra salinha, lá na medicina tem uma salinha separada, né? E tem o microfone também, que o que você fala no microfone sai na boca do... E tem câmera para ver o... Porque aí você pode se criar o cenário mesmo. Você entra numa sala e não tem ninguém, certo? Você está ali, tem só o pessoal que está tomando treinamento. E tem câmera para o médico ficar olhando lá e vendo o que o cara está fazendo. Então, ele pode ver o que o cara fez e ele decidir qual vai ser a reação na hora do manequim, ou ele pode programar como isso aqui, certo? Porque o Marco, por exemplo, que é o médico lá, ele adora, né? Ele diz que é sensacional, porque, tipo assim, os caras levantam o manequim. Aí, ai meu Deus, está doendo aqui, deixa eu ver, me prender, me prender. Então, é a parte da narrativa, né? É a parte que eles fazem dessa maneira, certo? E vocês estão vendo que o modelo por trás, também o modelo é um grafo, só que esse grafo, ele só tem uma diferença. Ao invés de você escrever um cenário, você vai dizer como a configuração do manequim muda. Por exemplo, você aplicou um medicamento para baixar, para a tacicardia, por exemplo. Então, aí você vai para uma caixinha que você dá uma nova configuração para o manequim. Agora o batimento vai ser tal, vai ser desse jeito, vai ser assim, você pode definir se vai ter uma reação e assim por diante. E aí o manequim vai reagir, certo? Vocês entenderam? Bom. Tem uma outra técnica também, que se usa bastante, que é mais barata, que são as descrições baseadas em documentos. O que é uma descrição baseada em documentos? A ideia básica, aqui eu tenho alguns sites que tem esse tipo de coisa, então isso é bem usado, né? A ideia básica da descrição baseada em documentos é que você vai construir um documento, certo? Onde você descreve o caso, certo? E aí, esse documento vai ser usado, então vamos lá. Esse aqui, por exemplo, é um documento, que eu vou mostrar agora para vocês, que está descrevendo... É claro que nem sempre... Então, aqui é um caso. A hórtica, estenose da hórtica, da horta, etc. Bom, eu peguei bem um treco, que é difícil de... Fibração, atrial, não sei o quê. Então, como é que é um caso desse, de um documento? Suponha que eu quero fazer uma... Trabalhar com um problema com o grupo, certo? Mas esse problema não vai... Pode ter um manequim. Eu posso criar um documento desse para um caso que eu vou trabalhar com um manequim. Pode ter um ator, certo? Então, pode ter um cara que está fazendo o papel de ator, certo? Ou pode ser só uma discussão em grupo. Onde eu chego lá, sento com o pessoal e falo assim... Pessoal, é o seguinte... Eu sou médico, é o seguinte... Estou aqui para vocês, eu não digo qual é o diagnóstico, está aqui... E... Como a gente fez aqui com o Zumbi Health, né? Essas aqui são os sintomas e tal. O que vocês acham? Aí, os caras falam... Ah, não, vamos fazer assim. Faz isso, faz aquilo. E aí, o médico vai seguindo. Isso aqui é como se fosse um roteiro para dizer... Ah, não, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Esses documentos, cases, eles são muito baseados em casos reais. Por que você acha que é importante ser baseado em casos reais? Está vendo o documento? Aqui ele mostra, por exemplo, da onde foi tirado... A referência da onde foi tirado o caso. Está vendo? Ele mostra... Ele mostra... Ele faz uma espécie de... É... Uma descrição inicial, que é isso que vocês estão produzindo aí. A situação do paciente... Tarará, tarará... Está certo? O tempo que você vai fazer cada coisa. Então... Olha, tem o setup, o cenário, o debriefing... Está vendo? Então, você... O que você vai ler em voz alta? É como se fosse um... Storyboard. Leia... Clinical vinhete. Leia em voz alta no começo do caso. Está certo? E aí, a nurse comes to tell about... Inclusive, isso aqui, você pode ter isso e pode ser feito por atores. Aí, a enfermeira chega, aí fala um negócio... E isso aqui pode ser como se fosse um script que vai ser feito por atores, tá? Vocês estão vendo? A gente não faz isso em computação, né? Podia fazer, né? Tipo... O cara chega, eu quero um sistema, não sei o quê... Ah, cliente, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com isso, né? Pô, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Cara, eu estou tentando explicar, sabe? Tipo... Uma das coisas que eu aprendi na minha vida... E eu acho que se a gente fizesse isso em computação, talvez... É que eu me lembro que o primeiro sistema que eu... Um dos primeiros sistemas que eu implementei... O cara estava descrevendo para mim o problema... E eu já estava pensando na linguagem de programação como eu ia implementar aquilo. Isso é completamente errado, né? Mas, é... E talvez se a gente fizesse simulações, dava para... Não tem aquela historiadora que... Aquelas figurinhas lá que o cliente queria um balanço que ele me peneu, né? A visão da lista... É, exatamente, exatamente. E eu acho... Você sabe que eu acho que os médicos, eles se dedicam mais a esse tipo de coisa, sabia? Porque... É... É... Parece que, assim... A gente, quando dá errado, né? Parece que para a gente não... Também é grave, sabe? Às vezes tem coisa muito grave, né? Tem... Eles mostram casos de foguete que... Você gastou bilhões e um foguete... É... Explodiu, caiu... Então... É... Também é grave, mas eu acho que os médicos, por lidarem... Por tratarem com a vida, eles... Eles... Talvez devem mais a sério isso, né? Vocês estão vendo um outro caso... Descrição de caso aqui, né? Para vocês verem como os caras fazem, né? Tem toda a... Né? Toda a... Eu vou botar isso online... Depois, se vocês quiserem usar isso como base nas coisas que vocês vão fazer, né? Aí, depois, tem o que eu chamo de cenários embasados em grafos... Que é o que a gente está trabalhando... Que é uma das coisas que tem se popularizado muito na área de saúde, tá certo? Não fui eu que inventei isso, certo? O Open Labyrinth é um software que é o que tem sido mais usado, certo? Ele tem uns cenários baseados em grafos e ele gera uma coisa na web, certo? Então, esse aqui é um caso, por exemplo, que está na web, certo? Que você pode entrar aqui e é exatamente aquele gráfico que vocês viram que a gente faz. Você tem um estado... Aí, você vai ver que você tem... Ele mostra o caso inicial, mas no Open Labyrinth você pode colocar imagens, etc, etc. E você tem as transições aqui, ó. Tá vendo? Aqui, primeiro. Primeira coisa é se eu digo que eu não vou aceitar o paciente ou se eu vou aceitar o paciente, por exemplo, certo? Mas por que isso? Porque essa aqui parece que é uma paciente que se automedica, não sei o que, tem toda uma coisa complicada, né? E isso aqui é uma tela de um... Olha que legal. Isso aqui é uma tela de um sistema de prontuário, né? Tá vendo? Aí, você... Eu aceito o paciente. Aí, ele vai para um outro estado. Tá vendo? Aí, ela inclusive fala... Ah, muito obrigado. Você entendeu? Aí... Você vai... Ela mostra aí... Por exemplo... Ela fala que ela precisa de um refio para o medicamento que ela está tomando. Aí, eu posso... Recusar. Eu posso... Fazer a prescrição do medicamento. Ou eu posso... Perguntar mais coisas para ela. Você tá vendo? E aí, você vai andando, né? E... Esse... Esse tipo de... Coisa... Ele segue um padrão. Certo? É... Existe essa organização chamada Medbit Quictus. E ela criou Virtual Patient Specification. Né? Isso tá ao contrário. Não, não tá. Tinha um... Tinha um slide falando sobre o Medbit Quictus que sumiu. Mas tudo bem. Então, o Virtual Patient Specification... Essa é uma organização que começou a padronizar muita coisa para intercâmbio na área de saúde. O Virtual Patient Specification é um desses padrões. Ele tem várias coisas, como os recursos. Tem esse Activity Model, por exemplo. Um deles é o Virtual Patient Data. Que é aqueles dados. É muito parecido com aquilo que vocês viram na tela lá do... Naquele simulador lá do manequim. Você vai botar o prontuário do cara, os dados, etc. E o Activity Model, ele é um grafo. Muito parecido com o que vocês estão fazendo. Tem estados, tem transições, etc. Tem outras coisas que depois eu vou entrar em detalhes. De objetivos pedagógicos. Coisas mais detalhadas. E isso tem feito com que as pessoas possam compartilhar isso. Então, por exemplo, esse site aqui, Evip, eles têm uma coleção de casos. Então, se você entrar aqui, no Evip, você vai ver uma coleção enorme aqui. Eles criaram... Como existe um padrão, eles criaram uma coleção enorme de casos. Todos esses são casos, está vendo? Olha que bacana. E todos são no Open Labyrinth. E aí, quando você clica em um desses, por exemplo, Catherine Miller, ele vai abrir aqui o caso no Open Labyrinth. Então, ele abriu. Aliás, na verdade, não é isso que aparece logo de cara, não. Quando você clica no caso, Catherine Miller, ele primeiro mostra um profile, né? No caso. É... É uma pena que aparece Bacterial Meningitis aqui. Mas isso você não vai mostrar para o aluno, tá? O aluno vai abrir direto na tela, né? E aí, se você clicar aqui nesse link, você vai dar no caso. Então, o Open Labyrinth, que roda na web, ele vai rodar para você o caso. Mas você também pode fazer um download. Um download de um content package. Depois eu vou explicar para vocês a próxima hora, como é que funciona isso. Você tem o caso empacotado e você pode reusar. Pode abrir no editor do Open Labyrinth. A gente pode modificar, etc. E aí tem as coisas que você pode fazer, né? Aqui, ó. Mostra o caso inicial, triagem. E aí você vai, né? Take History. E se você entrar no Open Labyrinth... Eu tinha uma tela do Open Labyrinth aberta. Mas se você entrar no Open Labyrinth... Aí você vai conseguir... Não vou fazer isso hoje. Mas vocês entenderam como é que é, né? O Open Labyrinth tem um editor que é de grafo. E que tem os estados, tem as transições. E que você vai montando o negócio. Beleza? Perguntas? Então, o que eu quero para a próxima aula? Na próxima aula, se vocês quiserem... Vocês podem discutir e refinar isso, né? Porque isso vai virar o segundo trabalho de vocês. Porque na próxima aula a gente já vai concluir isso... E vai aplicar com os colegas de vocês, tá? Tem um negócio chamado...